Oi estudantes do Portugal, sou o Tim Master von Schmeling, eu estou muito feliz porque eu vou conhecer vocês e vamos treinar, vamos aprender e vamos suar. Eu espero que você esteja aí. Se você não vá, você vai perder o melhor momento da vida de você. Nos vemos lá.